Boa noite meninas, tudo bem? O meu nome é Dr. Pedro Caron e esse é o meu canal sobre saúde da mulher. Hoje nós iremos falar sobre o anticoncepcional selene e eu separei o assunto em quatro tópicos importantes. O primeiro, o que é e para que serve o anticoncepcional? Segundo, como tomá-lo corretamente? Terceiro, seus sintomas e benefícios que trazem? E o quarto, contraindicações do remédio. Ok? Vamos para o vídeo? Então meninas, o que é o anticoncepcional selene? Primeiro de tudo, é um anticoncepcional oral, ou seja, se toma por boca. E ele tem duas partes, a parte de estrogênio, que é composta pelo etnioestradiol, e a parte da progesterona, que é o acetato de ciproterona, ok? Mas Dr. Pedro, é importante realmente eu saber a tipo da composição do anticoncepcional? Sim, é importante, pois a escolha do derivado de progesterona, ele dita como vai ser o tratamento para a queixa da paciente, pois tem derivados que são mais androgênicos, ou seja, tem mais associação com o hormônio masculino, e tem derivados da progesterona que são mais antiandrogênicos, que é o caso da ciproterona, do selene, que não tem muita associação com o hormônio masculino, certo? Então agora, vamos falar sobre como tomar corretamente o selene, tá bom? O selene, ele vem numa cartela, ele pode vir com cartelas de 21, 22, 24 ou 28 comprimidos, certo? Eu vou falar de 21 comprimidos, porque é o mais comum e o que todo mundo normalmente compra, ok meninas? Então ele vem numa cartela, 21 comprimidos. O primeiro comprimido, você vai tomar no primeiro dia que menstruar, então quando começar a sair aquele sanguinho meio espesso, você vai começar a tomar. E vai tomar um por dia, respeitando o horário, ou seja, no mesmo horário. Quando terminar a cartela, você vai fazer uma pausa de 7 dias e no oitavo dia, você vai voltar a tomar o anticoncepcional, ok? Vamos supor, meninas, que vocês viram minha aula e resolveram começar a tomar o anticoncepcional. Então vocês vão começar no dia 6 de maio, nessa quarta-feira. Então vocês começam no dia 6, vão tomar um comprimido por dia até completar a cartela, ou seja, 21 comprimidos. Então no dia 27 de maio vai ter acabado a cartela, certo? Então dia 28, 29, 30, 31, 1, 2 e 3, vocês não vão tomar nada. Mas no dia 4, 4 de junho, vocês vão iniciar a segunda cartela do anticoncepcional. Então, então meninas, agora, por que os médicos receitam o selene para as mulheres? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Como ele é um hormônio, a parte da progesterona antiandrogênico, ou seja, ele vai contra os hormônios masculinos que a mulher produz, ele é super bom para mulheres que tem queixas como queda de cabelo e pele oleosa, hiperandrogenismo, que é excesso de pelo no corpo, também acne, espinha. Tudo isso, a mulher que tem esse tipo de queixa, quando toma o selene, que é a cicroterona, ajuda muito a reduzir essas queixas nas mulheres, ok? Ah, mas doutor Pedro, por que ele ajuda a diminuir a queda de cabelo? A queda de cabelo, ela é proporcionada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E o acetato de cicroterona, como ele tem uma ação antiandrogênica, ele diminui a taxa de testosterona e com isso diminui a atividade dessa enzima. Com isso, os cabelos continuam caindo, meninas, mas em muito menor quantidade. Ah, doutor Pedro, eu ouvi falar que o selene engorda. Então, meninas, existem estudos que dizem que 10% das mulheres que tomam podem engordar um pouco, ganhar um pouco de peso, mas a maioria, ainda assim que toma, refere uma melhora importante de suas queijas sem o ganho de peso, ok? Agora, eu vou falar um pouco sobre as contraindicações, ou seja, as pessoas que não podem tomar esse tipo de remédio. Se você fuma e tem mais de 35 anos, não pode tomar. Se você tem enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que você vê, aqueles escutomas, aquelas estrelinhas na visão, aquela dor na barriga, também é contraindicado. Se você está em vigência de tratamento para algum tipo de câncer de mama ou câncer ginecológico, não pode. Tem que avaliar se você tem algum tipo de tumor no fígado, também é contraindicado. Outra contraindicação é o lúpus. Doenças trombogênicas, que eu deixei por último, porque é o mais comum, ou seja, histórico de trombose, AVC, tromboembolismo pulmonar, são contraindicações para anticoncepção com esse tipo de método Cuscelen, ok? Eu não posso usar esse método anticoncepcional. E agora, nesse caso, meninas, o ideal mesmo é que você consulte seu ginecologista, para que ele prescreva um outro tipo de método anticoncepcional que seja mais adequado para você. É importante lembrar também, meninas, que esse medicamento, o Selene, ele pode ser comprado na forma genérica, que é o etinhoestradiol mais acetato de ciproterona. E é um medicamento que o custo dele varia mais ou menos entre 15 até 27 reais, dependendo da marca. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like aqui no canal e não se esqueçam de se inscrever aqui no vermelhinho, tá bom? Toda semana eu vou estar trazendo um novo vídeo para vocês sobre saúde da mulher. Se cuidem, abraço a todas. Tchau, tchau.